Motorola, Moto G9 Plus, será que tá valendo a pena? Vamos pro vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro, você aqui no canal em análise e hoje a gente vai dar uma conferida pra saber se o Moto G9 Plus tá valendo a pena ou não e em que pontos ele não tá assim tão positivo. Mas antes da gente continuar, já deixa aquele like aí pra valorizar o canal, se não for inscrito se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. Aproveita, já participa dos meus grupos do Telegram e do WhatsApp, eu tô sempre colocando cupons e links de produto em promoção quando eu encontro, é só descer aqui na descrição que os links estão lá embaixo. Pois é, dando uma lembrada aqui rapidinho nas configurações do aparelho, ele tem 4GB de memória RAM, tem 128GB de armazenamento, vem com 4 sensores de câmera, um principal de 64MP, uma ultra grande angular de 8MP, uma macro e um desfoque de fundo, ambas com 2MP de resolução. Além disso, ele vem com uma câmera frontal de 16MP, uma tela IPS LCD de 6.8 polegadas, Full HD+, grava em 4K, tem tecnologia quad pixel e night vision também. Se você quiser saber mais um pouco sobre o unboxing e primeiras impressões sobre esse aparelho aqui, no final desse vídeo vai ter o link com um vídeo com essas primeiras impressões. Um dos destaques desse aparelho aqui com certeza é a tela dele de 6.8 polegadas que vai permitir que você consuma mídias com muita facilidade. Para jogar, ver filme e YouTube, essa tela aqui com certeza vai te dar um amplo panorama aí para você realizar essas atividades. Em termos de brilho, eu achei a tela com um bom brilho, não é dos melhores que a gente tem no mercado, principalmente se você pensar no preço que a Motorola lançou esse aparelho aqui. Tudo bem, hoje em dia ele não está saindo assim tão mais caro, ele está na casa dos R$ 2.000 aproximadamente, mas mesmo assim eu acho que a Motorola podia ter dado uma caprichada melhor na tela do aparelho. Um outro ponto que eu não considero assim tão positivo nesse aparelho é o fato de ele vir só com 4 GB de memória RAM, não que seja ruim, mas eu acho que um aparelho para o preço que está custando deveria vir pelo menos com 6 GB de memória RAM. Num primeiro momento, esses 4 GB de memória RAM vão dar conta tranquilamente do recado, mas talvez no médio e longo prazo isso possa acabar sendo um gargalo para o aparelho futuramente. Já que a tendência é que você tenha cada vez mais aplicativos pesados e rodando simultaneamente, então 4 GB de memória RAM eu acho que podem ficar defasados mais cedo do que a gente gostaria. Em contrapartida você vai ter aqui o Snapdragon 730G, que vai fazer com que ele rode jogos de maneira muito eficaz e tenha um bom desempenho geral. Nos meus testes ele foi capaz de rodar PUBG e Call of Duty Mobile com gráficos no alto, eu fiz um vídeo mostrando esse desempenho, se você não conferiu vai estar também linkado aqui no final desse vídeo. Mas uma coisa chata aí, principalmente para o pessoal que gosta de jogar, é que ele não vem mais com som estéreo. Pois é, na linha Moto G8 do ano passado, o Moto G8 Plus e o Moto G8 Power vinham com som estéreo e a Motorola esse ano retirou essa funcionalidade. Sinceramente eu acho isso uma regressão, já que você tem aqui o Snapdragon 730G, que é justamente focado em público gamer. E aí você retirar o som estéreo, que é justamente uma das funções mais conectadas a jogos, eu acho que é uma mancada. Aí você passou a ter um excelente aparelho para jogos, porém com som capado. Uma outra coisa que eu também acho desnecessário é o fato da Motorola ter incluído aqui um botãozinho dedicado ao Google Assistente. Se esse botão pudesse ser personalizado, ainda ia lá, mas infelizmente não é uma possibilidade. Já as fotos do aparelho são boas, mas existem aparelhos mais ou menos na mesma faixa de preço que conseguem realizar fotos melhores que o Moto G9 Plus. Fotos feitas durante o dia, principalmente aqui com as câmeras traseiras, vão se sair muito bem. As selfies também vão se sair muito bem em ótimas condições de luz, com exceção de algum HDR ali que ele não vai conseguir controlar muito bem. Mas de modo geral você vai ter ali ótimas selfies. O problema mesmo fica aí por conta da baixa iluminação, ou seja, à noite você vai ter aí granulação. Nas câmeras traseiras nem tanto, principalmente no sensor principal que tem a tecnologia quad pixel. Nesse sensor sim você vai ter fotos melhores, mas de modo geral você vai ter fotos com ruído, principalmente aqui na câmera frontal. Já em termos de bateria, o Moto G9 Plus tem 5.000 mAh, o que concede a ele mais ou menos uma autonomia aproximada de dois dias, mas vai depender do seu tipo de uso. A Motorola parece ter feito aí uma dança das cadeiras com a sua linha Moto G, tirando do Moto G Power o seu diferencial. Quer dizer, a Motorola ainda não apresentou o Moto G9 Power, pode ser que ele venha com mais bateria, mas se a gente comparar com o Moto G Power que foi lançado esse ano, o Moto G9 Plus tem a mesma bateria do Moto G8 Power. Falando ainda de bateria, ele vem com carregador Turbo Power, que consegue dar uma carga de 60% no aparelho com uma hora de carregamento. Para você alcançar aí 100%, você vai precisar de duas horas aí aproximadamente. Isso porque a carga mais rápida acontece na primeira hora de carregamento e depois ele vai diminuindo a velocidade do carregamento. De modo geral, o Moto G9 Plus foi uma evolução bem considerável se você comparar ele com o Moto G8 Plus do ano passado. Principalmente no que diz respeito aí ao processador. Mas eu entendo que o Moto G9 Plus ainda não está com preço compatível com as suas especificações. Eu acho que quando ele chegar na casa ali máxima de até uns R$ 1.800, eu acho que ele vai estar bom para ser adquirido. Mais que isso, eu acho que você encontra aparelhos melhores. Se vocês curtiram o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e bye bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus